Ah, Esquadrão Suicida, mate Liga da Justiça. O que eu faço com você, Esquadrão Suicida? O jogo já está morto. A Warner já falou que foi um grande desastre. Um flop gigante que no computador tinha menos de mil pessoas jogando os jogos. Mas eu, como eu sou um idiota que adora um masoquismo, eu decidi dar mais uma chance e jogar a primeira temporada do Esquadrão Suicida que foi lançada essa semana. Afinal, essa era a temporada de um novo personagem. O Coringão, o Coringa de uma outra terra aí que eles inventaram. Que parece uma mistura de Coringa de Boy Band com Coringa da CW. Ai, ai, ai. E eu decidi encarar essa pra ver qual que é desse Coringa. Até porque eu poderia jogar, fazer um vídeo, dar minha opinião, minha experiência, compartilhar com vocês. E aí vocês poderiam decidir se jogam ou não essa nova temporada ou mesmo se compram um jogo agora. E o primeiro ponto que eu preciso destacar aqui é que depois de jogar essa primeira temporada e ver os trailers ali que a Warner tava divulgando, que tinha umas cutscenes do Coringa. Aparecia o Coringa dublado ali, conversando com a Amanda Waller, os outros membros do Esquadrão Suicida. E eu fui realmente acreditando que, cara, ia ter todo um novo capítulo, uma nova história. O capítulo pra resgatar o Coringa. Ou que você poderia jogar com o Coringa nessa outra terra. Porque o trailer, ele passa muito essa sensação que você vai jogar essa primeira temporada e vai ter um novo capítulo pra história. Que até então já não tinha sido grande coisa. Mas pelo menos tinha umas cutscenes ali na história base do jogo. Mas aí eu já vou falando pra vocês, já vai tirando o cavalinho da chuva. Porque esse trailer, esse trailer é uma grande enganação. É uma grande enganação. É uma baita enganação. Nossa! Quando você começa o jogo, ele vai te dar a opção ali de jogar o novo capítulo. Imediatamente quando você dá o start, vai dar essa animação de abertura que explica quem que é esse Coringa dessa terra alternativa. E como que o Brainy que conquistou a terra dele. E que no final dessa abertura, o Coringa fica preso ali. E é isso. E essa daqui já é uma péssima primeira impressão. Nada contra essas ilustrações. Mas cara, não tem nada a ver com a identidade visual do jogo. O jogo todo tá em 3D. As cutscenes eram em 3D. Não tinha uma artwork em 2D, velho. Nada. E aí do nada, quando começa o primeiro capítulo, vem essa cutscene animada. Feita por PowerPoint. E passa total a sensação que a Warner cortou geral o orçamento deles. Eles deveriam ter tipo 10 mil dólares. Com 10 mil, quem que dá pra contratar? Mas essa abertura não é uma abertura digna pra um jogo que tem esse tamanho. Com todo respeito. Mas beleza, pelo menos é alguma coisa, né? Você dá play ali no capítulo 1. Tem uma cutscene, uma animação ali. O primeiro capítulo é do Coringa. De fato, você tá vendo uma cutscene envolvendo o Coringa. Beleza, vai, passa, passa. Mas aí, o jogo te mostra 500 coisas novas que foram adicionadas. E você ignora todas elas, apertando o X pra começar logo o jogo. Porque eu odeio esses recados que ficam dando pop-up em cima do jogo. E você começa a jogar com o Esquadrão Suicida mesmo. Na terra onde você tá. Não vai ter nem cutscene aqui. Vai ser só o áudio do Lex Luthor, do pessoal da Amanda Waller. Falando que eles encontraram uma outra versão do Brainyac. Que tem um Coringa lá. Que eles têm que resgatar o Coringa. E derrotar o Brainyac 2 de 13. Cara, é o Brainyac 2 de 13. Brainyac 2 de 13. E a partir daí, você tá no controle do Esquadrão Suicida de novo. Como normalmente é. E o jogo coloca ali um monte de missão no mapa. E você pensa. Beleza. Vamos fazer as missões pra liberar o Coringa. Pra ter uma cutscene do Coringa com ele aparecendo. É, não. Imediatamente quando você começa essa temporada. O jogo já coloca no mapa a localização dessa missão do Coringa. Só que não tem como você fazer ela ainda. Porque pra fazer ela, você tem que dar level up no que é meio que o passe da temporada que eles têm aqui. Porque é passe da temporada, tá? Não vão me enganar. É passe de temporada isso aqui. Ah, mas não vai ter passe... Isso aqui é passe de batalha. Nem vem jogar na minha casa. Isso aqui é passe de batalha. E pra fazer a missão do Coringa, você tem que chegar no level 35. Você começa no level 1, tá? E pra subir nos levels, você tem que fazer as missões que estão no mapa. E que são, cara, meu Deus, são exatamente as mesmas missões de incursões que já tinha antes. A única diferença é que quando você entra nessa terra de incursão, você vai pra um mapa personalizado, digamos assim, que tem umas coisas temáticas do Coringa. E deu! Acabou! É isso! Você tem que fazer essas missões que são exatamente as mesmas. Derrube o canhão, mate 15 monstros, ganhe de 150 monstros, faça não sei o que, 35 vezes. Mas se você acha que tá ruim, se prepare porque fica pior. Porque pra fazer essas incursões, você tem que ter um dinheiro. Você não pode simplesmente chegar no portal e fazer a missão. Claro que não. Óbvio que não. Você tem que ter um maldito promécio. Então quando você fica sem promécio, você tem que fazer as outras missões que estão no mapa. E nessas missões, daí sim, você vai farmar promécio. E cada missão deve dar de mil a dois mil, até três mil promécio. E com essa quantia, você vai poder fazer três, quatro missões do negócio da temporada. Ou seja, é o farm maldito. Maldito do capeta quem pensou nisso. Meu Deus do céu, eu tô jogando aquele jogo pirata chinês que eu baixo do Pokémon? Não é possível! Caraca! E bem, no momento que você descobre como que funciona o sistema de temporada aqui do jogo, você vai perceber que não vale a pena fazer os 35 levels. Mas como eu queria fazer o vídeo, eu decidi continuar. Então eu passei horas, horas, até conseguir chegar no maldito level 35. Fazendo as malditas mesmas missões. E quando terminava o dinheiro, fazia as outras missões pra conseguir o dinheiro. E pra defazia de novo as malditas missões. E agora, isso é inacreditável! Pelo menos o meu pistoleiro tava subindo de level. E bem, levou um tempão pra fazer tudo isso, tá gente? Levou um tempão. Eu nem gravei tudo porque eu ia ficar sem espaço no HD. Então eu parei de gravar uma hora e comecei a fazer essa missão, fazer essa missão. Porque ia dar 10 horas de missões iguais. Pô! E você poderia pensar, tem alguma cutscene no meio disso? Não! Não tem nada! Nada! O Brainy fica falando as mesmas besteiras. O Rick Flag fica falando as mesmas besteiras. A Amanda Waller fica falando as mesmas coisas. Cara, é a mesma coisa! Só que você tem um objetivo. Ah, faça essas coisas pra poder fazer a missão final do Brainy pra libertar o Coringa. E beleza! Aí você consegue o level 35 e vai fazer a missão do Brainy. Que é a mesma coisa que a missão final do Brainy da missão principal. Só que agora, amigo, olha só, ninguém poderia adivinhar isso. Ao invés de se transformar no Flash do mal, ele se transforma no Lanterna Verde do mal. Todo mundo disse que eles iam fazer isso. E eles fizeram. Dito e feito. A batalha igual do Lanterna Verde, só que com a skin do Brainy e no modo mais difícil. E agora vocês podem imaginar que depois vai ter a batalha do Batman, vai ter a batalha do Superman. E aí vai, né? Toda essa estrutura, esse looping de gameplay é maldoso demais, cara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Sabe qual que é a pegadinha da Warner? Você pode comprar o Coringa! Você pode comprar o Coringa imediatamente! Tá com preguiça de ficar farmando os level 35 pra poder pegar o Coringa? Pague! Pague ali! Ah, velho! Ah, Warner! Pelo amor de Deus, Warner! Não pode ser! Você tá dando passos largos pra ser a empresa mais odiada de games. Vocês não conseguem perceber isso, ó. De novo, de novo! Era melhor ter deixado esse conteúdo sincidão a morrer, pelo jeito. Porque retoma esse assunto, retoma o quanto que vocês são canalhas na hora de fazer essa estratégia. E aí o pessoal critica de novo. Aí você se expõe de novo. Pô, velho! Depois que você derrota o Brainec, aí sim você libera o Coringa. As cutscenes que a gente viu do Coringa no trailer, são basicamente as cutscenes que tem no jogo. Ali com ele sendo liberado pós-Brainic e levando lá na sala da justiça. Com ele fazendo todo um negócio pra colocar a bomba do Esquadrão Suicida no pescoço dele. E acabou. Essa é a cutscene. E essa é a temporada. A partir daí você pode jogar com o Coringa de graça. Mas, gente, não tem capítulo, não tem história. Isso não é história. Com todo respeito, isso não é uma história. Isso é um objetivo. Salve Coringa. Faça tudo isso pra poder salvar o Coringa. E no final vai ter uma cutscene de recompensa e o personagem. Deu, mas isso não é uma história. Isso não é uma estrutura de história. Então, se você era uma daquelas pessoas otimistas que achavam que a partir das temporadas do Coringa, da Senhora Freeze, que vai ter depois, do Deathstroke, eles iriam conseguir corrigir a história e dar um pouquinho mais de profundidade pra essa história, eu acho que já dá pra ter certeza absoluta que pouca coisa vai acontecer. A chance das outras temporadas serem exatamente como essa, só que mudando os personagens envolvidos, é muito grande. Então, assim, esquece a história, vai ser enrolação pura até, sei lá, um dia eles acabarem com esses 13 Brainyks aí. E isso vocês chegarem até lá. Porque esse jogo tem tão pouca gente jogando, que eu não sei se vale a pena dedicar a toda a equipe da Rocksteady, ou uma parte da equipe, pra fazer esse negócio aí. E bem, depois de tudo isso, quando você finalmente libera o Coringa, e você pode jogar com o Coringa, aí sim você vai ter algumas coisas legais. Mas daí vão ser só alguns diálogos entre os personagens. Porque assim como os membros do Esquadrão Suicida, e que cada um tem um nível de interação com os NPCs que tem ali, o Coringa também tem. Então é legal ver a Amanda Waller interagindo com o Coringa, o Rick Flagg interagindo com o Coringa e tudo mais. A parte mais legal é que você pode levar o Coringa pra visitar aquele museu do Batman, e vai ter toda uma interação do Coringa ali com os acontecimentos da trilogia Arkham. Mas é isso daí. E o máximo que ele vai dizer do Batman dele, é que o Batman nunca carregou ele pelas mãos como o Batman do Arkham fez com o Coringa quando ele morreu. Profundidade de personagem, arco de personagem, construção de mundo, esquece, tá? Esquece, tem nada disso. Tem nada, tem nada. É só o Coringa chegando na Terra e falando umas besteiras de Coringa assim, Ah, eu sou um maluco que eu faço piada, sou diferentão, não sou como esse Coringa. Ah, esse Coringa é muito velho que aparece nos áudios lá dizendo que esse Coringa parece muito velho. E é isso aí. É isso aí, acabou. E olha, sendo bem sincero, as minhas expectativas estavam baixas. Estavam baixas. Mas meu Deus do céu, Warner! Meu Deus! Parece que eles criaram essas incursões de qualquer jeito pra poder replicar elas facilmente. E colocou um nível de exigência super alto pra você completar tudo isso fazendo 35 levels. E ainda tem a cara de pau de dizer que não ia ter passe de batalha, sendo que isso é um passe de batalha, velho! Isso é um passe de batalha! Não dá, não dá, não dá. E olha, no máximo dá pra dizer que a dublagem tá boa. O pessoal do Brasil fez isso bem. Capuz Vermelho. E todo esse negócio aí é de graça. Porque se fosse cobrado, caraca, velho! Era negócio de pegar a tocha e invadir a Warner. Não dá! Mas tudo bem, pelo menos eles tiveram o juízo de fazer de graça. Nem dá pra reclamar tanto assim porque é um conteúdo de graça. Mas que é um conteúdo canalha por fazer você ficar farmando dinheiro, farmando level, pra você pegar o Coringa no level 35, isso é, não tenha dúvida. Porque eles criaram essa estrutura pra te cansar e querer comprar o Coringa na lojinha ali. Isso sim. Ah, Gabriel, mas você tá reclamando de boca cheia porque é de graça. Gente, são as mesmas missões. São as mesmas missões. A única coisa que realmente muda ali é o mapa. Ou sei lá, o nível de dificuldade. Mas é a mesma coisa. Sei lá, eu tenho sérias dúvidas se dá pra considerar isso conteúdo novo. Sinceramente, parece uma enrolação ali. Vamos colocar uma coisa que a gente já fez aqui, muda um pouquinho a estrutura, muda a aparência e diz que é novo. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, assim, ó. Não me venham com essa que só porque é de graça que merece passar pano com conteúdo assim. Olha, sinceramente, eu não sei como funcionam os outros jogos. Mas sempre que sair uma temporada nova do Fortnite, eu vejo os vídeos de como é que funcionam as missões extras que eles adicionam lá. Eu lembro de uma do Fortnite que tinha um Galaxy. O cara mudava completamente o jogo. Tudo bem que era um negócio que, sei lá, terminava em 20 minutos, mas era algo que mudava o jogo. Aliás, as temporadas do Fortnite, eles sempre estão mudando o mapa. Bem, isso eles fizeram aqui no Metrópolis. E essas temporadas, sei lá, do Fortnite, eu tô dando um exemplo do Fortnite porque são as únicas coisas que eu sei, tá? Tinha alguma coisa diferente acontecendo. Tinha um esforço real pra fazer algo diferente e legal. Que a pessoa que tá jogando sinta uma experiência diferente das outras temporadas, sabe? E aqui, não tem nada. Nada. E é por isso que não dá pra passar pano, gente, que só porque é de graça. Não dá, não dá. Se o jogo fosse de graça e isso daqui fosse um passe de batalha, que você pagava, ok, talvez desse pra entender. Mas o jogo custa 300 reais. Ou melhor, custava, né? Porque eles já estão em desespero que já estão colocando 50% de desconto nas lojas aí. Mas ele custava 300 reais. Teve gente que pagou 400 reais pra ter versão deluxe. Então, assim, não, não, não. Sabe aqueles desenhos que a gente viu um cara assinar um contrato e daí ele não vê as letras miúdas? Ah, mas não vai ter passe de batalha. Vocês vão conseguir personagens novos de graça só pra jogar no jogo. Só que nas letras miúdas ali, tá dizendo, mas vocês vão ter que ficar farmando por horas o personagem. E vocês vão ter que ficar fazendo as mesmas missões. Não vai ter nenhuma historiezinha no meio disso. Sinceramente, eu vou dar nota 2 pra essa primeira temporada só porque é de graça. Mas não dá, não dá. Isso daqui, eu acho que é o cúmulo dos videogames. Não dá, não dá. Eles não devem fazer isso do nada. Eles devem ter algum gráfico, alguma estatística, alguma pesquisa de marketing que confirme que isso dá dinheiro. E aí a gente volta praquele papo que a gente já falou da Warner Games, que é focar só nos números, 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 números. Resultado financeiro, financeiro, financeiro. E tudo bem, uma empresa de videogame quer ganhar dinheiro. Eu entendo, eu entendo total. Só que quando você é muito, muito mesquinho nessas estratégias, isso fica muito evidente pro público. Transparece demais. E é o que tá acontecendo com a Warner Games. E esse jogo, infelizmente, ele é um grande outdoor de tudo que tem errado na Warner Games. E olha, sinceramente, eu dei essa chance pra ver se, de repente, o passo de batalha era divertido, tinha umas missões diferentes, teria uma história legal de resgate do Coringa dessa outra terra. Poderia ter sido uma temporada que você jogasse 3, 4 missões com uma historiezinha com o Coringa nessa terra. O que que impediria? O Coringa já é jogável? Já tem um mapa ali? Sabe? Não sei. Essa ideia de fazer as incursões da temporada dos personagens que você vai liberar tinha que ser diferente das outras incursões. Isso é um grande erro. Mas, enfim, isso aqui sou eu tentando ver alguma lógica num jogo que, sinceramente, não vale mais a pena se estressar. Como eu disse, nota 2, sendo bem generoso pra essa primeira temporada com o Coringa e todo esse negócio do medo aí com os outros personagens da DC. Mas, galera, isso aqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E, no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe a DC. E esse foi o vídeo da temporada 1 com o Coringa do Esquadrão Suicida. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Pátima. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.